Mostrando o total comprometimento com a qualidade dos serviços prestados à sociedade marabaense, uma das empresas que atua em Marabá aumentou sua frota de veículos no transporte coletivo. Ao todo serão mais 10 ônibus novos que entrarão em circulação no município de Marabá. Veículos zero quilômetros com câmeras de segurança interna, portas adaptadas para cadeirantes e motores ecológicos. Quem passou a informação para a nossa equipe de reportagem foi o empresário João Martins, representante do transporte coletivo no município. A RTCM está integrando hoje mais de 10 ônibus no sistema hoje. É uma promessa que nós tínhamos feito à população, na melhoria do transporte coletivo. E uma satisfação a esse governo, que é que está a prefeitura, que estamos acreditando nesse governo e nós estamos investindo em Marabá. Acreditando nesse governo, acreditando no DMTU, nessa administração deste momento agora, porque estão sendo coerentes conosco, estão dando respaldo em relação àquilo que estamos solicitando ao DMTU e também à prefeitura. Sabendo a dificuldade da prefeitura hoje, eles estão enfrentando aí a prefeitura com vários problemas, mas dentro da possibilidade, eles estão nos atendendo no conceito das ruas, das vias. E, confiando nesse governo, iremos investir muito mais naquilo que foi prometido em licitação e na qualidade do transporte coletivo de Marabá. Seremos investidos muito mais em Marabá para dar qualidade a esse usuário. Obrigado. Obrigado.